Queridos amigos e irmãos, nós vamos refletir nestes nossos programas de segunda e quarta-feira sobre a missão dos leigos na igreja e no mundo. Os bispos lá em Aparecida, no mês de maio, juntos nós aprovamos um texto que será usado para reflexão, ainda não é um documento, mesmo tratando da importância da missão dos leigos na igreja e no mundo. Estamos celebrando os 50 anos do encerramento do Conselho Ecumênico Vaticano II e nós sabemos que o Conselho foi um novo Pentecostes. E a igreja continua vivendo deste momento tão importante que impulsiona, ainda hoje, nós discípulos e discípulas de Jesus a sermos os servidores e servidoras do outro, particularmente daqueles irmãos que mais precisam. A renovação provocada pelo Conselho Vaticano II é que compreendeu o leigo plenamente como igreja e não como um fiel de pertença menor ou inferior ou mesmo alguém a quem faltasse algo em termos de dignidade cristã. Como frutos da flor de inesperada primavera, a igreja nos ofereceu diretrizes teóricas e práticas sobre o significado positivo do cristão leigo, superando assim qualquer interpretação que coloque o leigo como cidadão cristão de segunda categoria, dentro e fora da igreja. Além de celebrar os 50 anos do Conselho, nós precisamos celebrar também os 25 anos da Exortação Pós-Sinodal Cristi Fidelis Laici, que trata exatamente da missão dos leigos. As orientações sobre o laicato presentes nesta Exortação retomam e afirmam o significado positivo dos fiéis leigos como povo de Deus, sujeitos ativos na igreja e no mundo. Devemos também acrescentar, nesta retomada histórica, a importância daquele documento da CNBB, o número 62, documento que completa 15 anos, que fala exatamente sobre os leigos. Este documento ofereceu e oferece à nossa Igreja do Brasil o discernimento e as orientações necessárias sobre o laicato e sobre a organização dos ministérios dentro da igreja. Esses marcos expressam o pensamento da igreja sobre os cristãos leigos, bem como a prática dos mesmos na igreja e no mundo, pois cada qual, segundo sua natureza, ainda tem muito a dizer para nossos dias. A recente Exortação do Papa Francisco, a Evangelii Gaudium, lança um vigoroso chamado para que todo o povo de Deus saia para evangelizar. Toda a igreja é convidada a sair agora para o encontro com Cristo vivo e com os irmãos no mundo que clama por vida. A igreja, na sua imensa maioria, composta de cristãos leigos, ainda não reconhece ou até mesmo esconde a vitalidade e compromisso dos mesmos na vida e na missão do povo de Deus inserido no mundo e enviado a anunciar o reino. O mundo e também a igreja modificaram suas fisionomias e dinâmicas no decorrer dos anos que sucederam ao grande evento do concílio. O mundo com o qual dialogou o concílio mostra hoje os frutos dessa época nos seus aspectos positivos e negativos. A produção e o consumo, as tecnologias e a comunicação a cultura e as relações sociais, nós estamos vendo que ficaram planetariamente conectadas. As vidas individual e familiar, assim como a vida das comunidades locais, reproduzem cada vez mais em seus valores e práticas os padrões mundiais. Nesse sentido, somos todos cada vez mais iguais. Por outro lado, o indivíduo se torna o centro de todas essas relações e, fechado em si mesmo, dispensa os valores que afirman os direitos do outro, sobretudo dos mais fracos. O individualismo, que estamos percebendo no meio de nós, é origem de prazer e de tristeza. Constitui um absoluto a partir do qual tudo se edifica. As práticas de consumo e as práticas sociais, os usos das tecnologias e os valores morais. Na verdade, bem-estar e mal-estar constituem dois lados deste sistema e muitas vezes se confundem do ponto de vista prático e até mesmo dos valores que são repassados como normais para o conjunto da sociedade. A igreja está inserida nessa realidade como sinal de salvação no mundo e como servidora da humanidade. Mas a igreja, às vezes, pode reproduzir valores e mecanismos desta sociedade individualista e pode, às vezes, se refugiar em seus grupos na busca de uma tábua de salvação diante do relativismo ou do laicismo que vigoram na sociedade. Neste contexto, o leigo nem sempre é considerado e vive como sujeito eclesial consciente, livre e ativo que deve atuar na igreja e no mundo sem contrapor essas duas realidades. A separação igreja-mundo persiste muitas vezes tanto naqueles que dispensam a igreja na hora de viver como sujeito social e político quanto nos que dispensam o mundo nas vivências e atuações no interior da igreja. Certamente, a condição dos leigos e leigas oferece um caminho natural para superar essa separação entre igreja e mundo, pois o leigo está, ao mesmo tempo, inserido na igreja e no mundo e tem a possibilidade de transformar com seu testemunho a realidade do mundo. O Conselho Vaticano II ofereceu orientações teológicas e pastorais que visaram, precisamente, superar as distâncias e as oposições entre a igreja e o mundo. e elaborou uma nova compreensão da igreja, do mundo e da relação entre as duas realidades. O povo de Deus, condição comum de todos os batizados, constitui a igreja como sacramento do reino de Deus no mundo. No mundo e na igreja, o mesmo povo vive sua dignidade e exerce sua missão. Assim sendo, o leigo já não constitui um segmento ou um mero braço da hierarquia no mundo, como era visto anteriormente. Mas, um sujeito eclesial que realiza, em sua condição e missão próprias, o tríplice munos de Jesus Cristo, sacerdote, rei e profeta. Com efeito, o Conselho quis, de fato, uma igreja presente no mundo. Quis falar aos homens e mulheres concretos de suas angústias e esperanças. Dirigiu-se a uma sociedade em rápidas e dramáticas mudanças. Comunicou a todos, sem distinção, uma mensagem de fraternidade e de paz. Se a sociedade com a qual dialogou o concílio já não é mais a mesma, se impõem como fato e missão as grandezas do Evangelho, como anúncio sempre atual a ser vivido e proclamado. Do mundo como realidade criada por Deus, que tem o ser humano como seu sujeito. E da igreja, sinal e instrumento da salvação de Deus no mundo. Promover a interação dessas realidades constitui certamente o desafio atual e de sempre. E foi o que o próprio concílio fez e propus que a igreja fizesse em cada contexto e geração. A leitura da realidade a partir da fé permanece como um legado fundamental do concílio. Toda a igreja é chamada a ler os sinais dos tempos. Esse espírito e método conciliares fazem que a igreja, pensada e sugerida pelos padres conciliares, permaneça sempre atual, não obstante as mudanças históricas. Com essa regra, a igreja concretiza a sua missão na medida em que é empática, acolhedora e solidária com a humanidade, ou seja, com as pessoas e as sociedades concretas. No mundo em transformação, marcado sempre por ambiguidades, a igreja deve ler os sinais dos tempos para poder exercer sua missão como discípula fiel do Senhor da história. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.